Estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go, e hoje vamos mostrar uns truques bem bacana para manipular JSON, fazendo recursividade, trabalhando com algumas structs, trabalhando com funções, e vamos ver algumas ferramentas bacanas também, que eu uso bastante. Deixei já aberto aqui para a gente. Uma ferramenta que é bem legal, que eu uso muito, é o JSON-Lint. Não estamos ganhando nada para falar desse site, mas é interessante você validar a estrutura do seu JSON antes, e esse aqui é muito simples, muito rápido, uso bastante para validar o JSON antes de começar a usar, para me poupar tempo de debug, tentar achar problema no meu código, quando na verdade era o payload dos dados que estava com problema. Essa semana a gente lidou com uma estrutura bem grande, e eu queria mostrar para vocês, mas eu não tinha como mostrar a estrutura para vocês, então eu fiz uma brincadeira. Eu deixei a mesma estrutura, só que o mesmo formato, o mesmo esqueleto, só que eu peguei o manual de taxonomia da NASA e converti para a estrutura. Então aqui está o JSON, só que em vez dos nomes que não posso mostrar, os nomes são o manual de taxonomia da NASA. É, eu sou nerd nesse nível, mas vocês já sabem, né? Então, não me julguem. Outra ferramenta online que eu uso bastante, que a gente usa bastante no trabalho, é a JSON2GO, que é uma mão na roda, esse cara facilita demais a nossa vida. O que ele faz? Você joga aqui desse lado a struct, joga aqui a struct, pode ser uma struct gigante que nem essa, na verdade você não joga a struct, desculpa, você joga o JSON desse lado. Pode ser gigantesco igual esse, e ele vai gerar para você a struct.go do outro lado. Não vai ser super perfeito, né? As coisas que são repetidas, ele não vai criar subestruturas e tudo mais. Mas já ajuda bastante, principalmente quando a estrutura é complexa. E o código está disponível no GitHub, e vale a pena dar uma olhada, nem é tão complexo assim. Bom, vamos para o nosso código, né? A primeira, o primeiro sistema de trabalhar com essas, parciando o JSON e transformando em struct, ou percorrendo ele, que eu quero mostrar, é usando recursividade. Recursividade é muito legal de mexer com funções recursivas, eu gosto bastante, mas tem que ter um cuidado em Go.go não tem otimização de tail recursion, né? Ele não vai transformar o tail recursion num ponteiro, e aí ficar saltando entre ponteiros, ele não vai fazer otimização de endereçamento, ele não vai fazer nada. Então, é lento, e pode estourar o seu stack se você for realmente violento com isso. Mas, funções recursivas são uma delícia, e sob situação de controle, dá para usar muito bem. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente quer ler esse arquivo aqui, que tem muitos dados, quantidade bem grande de dados. Bem grande não, tem uma estrutura grande, mas não são muitos dados, só muito complexo, tem muitos fields nessa estrutura. E, o que a gente quer fazer? A gente quer carregar esses dados, e aí a gente quer percorrer todos esses fields, cada um tem um nome distinto do outro, a gente quer percorrer todos eles, e verificar esses dois campos aqui, verificar o campo limit e o campo value, e ver se value é maior ou igual a limit. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez duas funçõezinhas, uma vai receber um mapa, e ela vai checar o mapa, então ela vai primeiro verificar se existem os dois campos, limit e value, e aí ela vai, existindo os dois campos, ela vai fazer a comparação. E, seguindo em diante, ela vai fazer um loop entre os fields que tiverem sobrando, né? Dependendo do resultado, ela já vai dar o return aqui, então, sabe, já foi... Opa, chegou mais alguém. Deixa eu abrir a... Aceitar aqui. Bom, dependendo de como for, se ela encontrar o valor e ele já for maior, né, ele já vai retornar aqui, ou ele vai percorrer os fields, e se encontrar um field que seja um slice, né, um vetor aí, ou encontrar um field que seja um mapa, ele vai chamar a função respectiva, né, se for pra... se for um slice, ele vai chamar essa funçãozinha aqui de baixo, que a gente já vai dar uma olhada, e se for a mapa, ele vai fazer a recursão dela mesma e vai chamar ela mesma. Beleza. E aqui é bem parecido, né, a única coisa que ela faz é a própria recursão, porque a gente sabe que esse dado vai vir no mapa e não no slice, então não precisa checar ele aqui. E daí ele simplesmente vai fazer a mesma coisa, percorre cada um dos fields, se o field for do tipo um array de interface, ele vai chamar a nossa funçãozinha slice, recursivamente, se não ele vai chamar a mapa. Então, esse daqui é uma recursão, mas é uma recursão um pouquinho mais complexa, que usa duas funções pra tratar tipos de dados distintos e não uma só. Por que isso? Porque a nossa estrutura, aqui no JSON, ela é bem complexa. Olha só, a gente tem fields, o field pode ser um array, que tem mais fields, o field pode ter outro, ser um objeto que tem mais fields que são objetos. Então, é uma estrutura bem chata, né, uma estrutura muito entrando uma dentro da outra. Com essa, desse jeito que a gente fez, a gente tá tratando basicamente as duas coisas que a gente tem aqui. A gente tem um array, que no caso ali é uma, são os slices, e a gente tem os mapas, que são os nossos objetos aqui, certo? Então, basicamente, a gente simplesmente percorreu todos, todos os tipos. E a gente pode ver isso funcionando. É só eu vir aqui, recursion, go run. Ele encontrou um mais itens abaixo do limite, e chegou no fim. Vamos ver nosso main. O main faz exatamente isso. Carrega os dados da memória. Simplesmente leu do arquivo. Criou um mapa vazio. Colocou o conteúdo que a gente leu aqui no data. Colocou esse conteúdo na minha struct, que tava vazia aqui, na verdade, no meu mapa. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, ele chamou a primeira função, e ela recursivamente passou por todos os itens. Se eu vier aqui e fazer um replace, deixa eu fazer um... deste... pra 100. e troca tudo. E rodar de novo. Olha lá, ele não tinha nenhum, então ele só bateu no fim. E chegou. Deixa eu voltar isso daqui. Tá. Pronto. Bom. Então, enfim, aqui é uma maneira de percorrer todos os campos de forma recursiva. Dá pra fazer várias brincadeiras legais aqui pra você ver as coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, se a gente tirar esse comentário do slice da nossa função, isso aqui vai printar coisa pra chuchu na tela, porque as primeiras interações mostram completamente o... As primeiras são lá o payload e tal, que vai mostrar tudo, né? Então, fica meio poluída a tela. Por isso que eu não tinha deixado comentado antes. Mas vamos ver por onde ele tá passando, né? Se eu vier aqui... Eu mudei pra zero, porque aí ele vai percorrer todos, né? Se eu deixar sem, ele vai parar no primeiro, porque, lógico, é uma recursão, né? Olha lá. E aí ele printou tudo por onde ele passou na tela e alguns são bem lotados de informação. Bom. Vou deixar isso aqui comentado. Outra coisa legal de fazer aqui seria fazer um pequeno comentário toda vez que ele der return. Porque, enfim, como é uma recursão, você vê todos os returns e é muito engraçado, porque às vezes ele tá 3, 4 níveis pra baixo, então você vê return, 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 várias vezes, né? Bom. Mas eu não vou fazer isso agora. Você pode brincar botando comentários e destrinchando essa função, porque senão nós não vamos conseguir passar do nosso tempo. Hoje já vai ser uma gravação um pouquinho longa. Então, vamos deixar a exploração pra vocês depois. Galera, antes de eu passar pra próxima parte, que é usando structs, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Pessoal que tá aí online. Então tá legal. Vamos pra parte de structs. Deixa eu dar um... Clear aqui. Isso aqui tá... A nuvem de informação na tela. Ok. Structs. Aí aqui nós temos aquela estrutura bonita, enorme, que a gente viu, que foi convertida pelo JSON to Go. E aí a única coisa que eu fiz foi pegar as partes repetidas dela e criar substructs menorezinhas pra ficar mais bonito o nosso código, ficar um pouquinho mais organizado. Então aqui nós temos todos os fields que casam com aquele... com aquele... com aquele JSON. Bom, aqui nós temos um problema diferente pra resolver. Agora nós não queremos mais simplesmente percorrer todos os campos e achar um... fazer uma conta, fazer um tratamento desse dado. aqui a brincadeira é outra. O que a gente vai fazer é tratar o dado pra passar de um subsistema pra outro. Muito comum, né? A gente receber alguma coisa de um sistema, tratar, fazer o que tem que fazer com a informação e passar pro próximo subsistema pra ele fazer o seu próximo... a próxima etapa do trabalho, né? Bom... Por enquanto, ele vai só printar os dados na tela. Então vamos só mostrar aqui como que tá. Struct go run... Olha só. Por enquanto ele só leu o arquivo, né? E, na verdade, a gente fez o caminho completo. A gente carregou o arquivo, transformou pra nossa estrutura, que aqui a gente chamou de payload. Agora não é mais um mapa simplesmente, é aquela estrutura gigante que tá aqui em cima. E aí a gente transformou de volta da struct, a gente transformou de volta pra um array de bytes, né? Aqui. Colocando o tab e tal, fazendo uma formatação bonitinha, e printamos na tela. Então a gente foi do que tava no arquivo pro que... muito provavelmente idêntico o conteúdo. Só que passou por todo esse tratamento. Isso aqui foi só pra mostrar pra vocês que, por enquanto, o conteúdo tá completo. O que veio do arquivo tá aqui. Só que, vamos supor que você tá passando essa informação pra um outro subsistema e você não quer passar a informação toda. Você quer, por exemplo, eliminar algum campo que não é interessante pro próximo subsistema ter. Por exemplo, nessa estrutura, um campo que a gente não quer que vá pro próximo subsistema é o metadata. Esse trecho aqui todo, esse objeto todo aqui, a gente não quer que vá pro próximo subsistema. porque, bom, ele pode ser só interessante pro trabalho desse sistema que a gente tá trabalhando, ele pode poluir a resposta do próximo sistema, ele pode criar uma série de problemas e a gente não quer que ele vá pra lá. Então tá, como que a gente vai eliminar ele daqui? bom, tem várias maneiras de fazer isso. Uma mais simples que a gente vai fazer aqui, nós vamos ver em algumas etapas. Uma mais simples é fazer o seguinte, é chegar aqui e fazer assim, bom, esse cara aqui é um ponteiro, né, acabei de transformar ele num ponteiro. e aí chegar aqui embaixo e tirar ele daqui, falar assim, bom, eu não quero que ele apareça mais, então, eu vou vir aqui e payload, não, payload é um array, eu tô fazendo o correto, payload, não, peraí, ah, não, é que payload.payload, desculpem por isso, tá, foi falta de imaginação na hora de criar um nome. payload 0.result.metadata igual a new. Beleza, eu eliminei o recurso porque ele é um array e vou mandar ele converter de novo. Olha lá, ele converteu de novo, vamos ver o que aconteceu com o metadata? Tá lá no começo da struct, né? Ah, metadata igual a new. Na verdade, eu considero isso daqui pior do que mandar o dado, né? Null? É, não é legal. Então, a gente tem uma coisa pra melhorar aqui, a gente pode chegar nesse cara e falar assim, bom, vírgula, omit, empty. Espero ter digitado certo. Pronto, rodamos de novo. Vamos ver o que aconteceu agora com o metadata. Ah, agora sim, sumiu, não tá mais aqui. Enfim, é uma maneira de você sumir com esse dado. Outra maneira que o pessoal usa quando não precisa ser tão rigoroso de sumir com o dado, sumir com o field completo, é ele não ser um um array e aí você não vai poder dizer que ele é igual a new, mas você pode dizer que ele é igual a metadata abre e fecha. Então, você simplesmente sobrepôs o objeto que tá lá. Ele ainda vai aparecer, mas não vai ter dado nenhum dentro dele. Ele vai ser um objeto vazio. É, desculpa, né, ele vai ser um objeto vazio, mas todos os campos que a gente não declarou como omit empty vão estar lá. Pra esses campos sumirem e ele ficar realmente um objeto vazio, tem que declarar esses campos aqui também como omit empty. Mas, enfim, o que eu prefiro fazer é realmente dizer que ele é um ponteiro e dizer que ele é new aqui embaixo, porque aí você realmente eliminou ele completamente. Em algumas structs, se eu não me engano, a Amazon usa muito isso, pra trabalhar com S3, essas coisas, tem muita coisa que é exatamente assim, é tudo ponteiro. E aí você consegue manipular como você quiser. Bom, é isso. A gente se estendeu um pouquinho mais hoje, a parte gravada ficou um pouquinho mais longa, mas, enfim, como de sempre, os links vão estar no comentário do vídeo. E agora nós vamos ir pra nossa parte Out of Records, que a gente pode continuar falando besteira, batendo papo. E é isso aí, galera. Até semana que vem.